Ao longo dos anos, vem se ampliando no parlamento o poder de indicação do orçamento, inclusive daquilo que vai ter execução obrigatória. Aí houve uma grande luta, nós da bancada do pessoal fomos parte dessa luta, para acabar com o orçamento secreto. Aí agora, hoje, vem uma declaração do relator da LDO, dizendo que está criando as emendas dos partidos, as emendas que são gerenciadas pelas bancadas. Então agora o PL, o Centrão, vai ter um naco maior ainda do orçamento já indicado a partir daquilo que foi defendido publicamente pelo relator. Isso não tem o menor cabimento. Enquanto isso, presidente, a gente fica lutando, batalhando, para que políticas de garantia dos direitos de pessoas com deficiência tenham o mínimo de recursos na Secretaria Nacional. Para garantir que programas como aqueles que garantem os direitos de crianças e adolescentes tenham o mínimo de recursos. E aí fica o Centrão, o PL e os demais partidos tendo um poder sobre o orçamento que é superior àquilo que é disponibilizado para a execução direta dos ministérios. Isso não tem o menor cabimento e essa ideia que ele anunciou hoje não pode prosperar. Obrigado.